Olá, tudo bem com você que me assiste? Aqui quem fala é Alisson Marques e eu tô relatando aqui o meu jejum usando apenas água. E hoje é o quinto dia do meu jejum, meu primeiro jejum longo, hoje é 6 de outubro, uma sexta-feira e sexta-feira, né? Vamos ficar aqui recluso, tomando água, é isso que eu tô fazendo, né? Só, ultimamente. E o processo tem, melhorou um pouquinho a minha energia. Hoje eu já acordei mais exposto. Assim, claro que não é 100%, né? Tô assim, pilhadão, não. Tô melhor do que os outros dias, né? Mas ainda assim sinto os efeitos da privação do alimento, né? Tô mais letárgico, com vontade de ficar mais quietinho, não tenho vontade de fazer longas caminhadas. O máximo que eu fiz foi subir um morrinho que tem aqui e ir num salão ali onde o pessoal realiza oficinas aqui nessa chácara e fui ali pra cima, andei um pouco, mas bem pouco, né? Não sinto vontade de me movimentar muito, assim. Mas tô bem melhor do que nos outros dias. É o meu melhor dia, eu acredito. Durante a noite, aí eu tive uma noite, assim, de um sono bem entrecortado, demorei pra pegar no sono. Acordei várias vezes. Vamos continuar. Caiu o celular aqui. É... Acordei várias vezes à noite. É... Acordei várias vezes à noite. Até levantei, vim pra rede, consegui dormir mais um pouco. Só que aí começou a esfriar bastante e eu resolvi voltar pra cama. Então, foi uma noite, assim, bem... bem atípica, né? É... Na verdade, sempre tô com dificuldades aí durante o sono ainda. Durante esse processo. Notei pela manhã que a minha língua tinha saburra, tinha saburra, uma... Ela tava branca, assim, na língua, né? Toda bem branca, né? Que é sinal, assim, de que são são toxinas sendo liberadas, né? Porque até então minha língua tava da cor normal e hoje eu notei essa saburra, notei essa cor branca na língua. E eu tô notando também que ela tá um pouquinho mais áspera, áspera, ela tá mais áspera. E... E o gosto amargo na boca ficou um pouco mais acentuado a partir do dia de hoje. É... Basicamente, acho que é isso, assim. Sensações. Continuo sentindo aquelas sensações de peso no rosto, na cabeça. Não mudou muito. Às vezes, essas sensações modificam, mas permanece a mesma. É... Percebo que talvez o meu coração tenha mudado um pouco o ritmo, assim, em alguns momentos. Parece que eu consigo perceber que meu corpo até se mover. Se eu ficar olhando aqui, eu percebo um certo movimento aqui no peito. Eu acredito que o coração tenha... Eu acredito que o coração tenha modificado um pouco o ritmo aí, umas palpitações. Assim, eu acho que tem acontecido. E... É... Esperado, né? Já vi relatos, né? Ouvi... De outras pessoas... Aqui no YouTube, também. Que relataram essa mudança aí no ritmo cardíaco. Mas eu acredito que seja algo de adaptativo, que logo deve passar. E... É... Na verdade, são... O corpo passa por muitas mudanças durante esse processo. Então... É... Temos que atravessar com... Cabeça erguida, confiança. E... Vamos lá. Quinto dia é um marco importante, né? Dá pra saber que em cinco dias, sem comida, não se morre. Então... Esperando que nós possamos nos ver amanhã, eu encerro esse vídeo. Espero que você tenha gostado das informações. Possam ter sido úteis pra você. É... Um abraço. Se inscreva. Curta, compartilhe, comente também. É... Sobre a experiência. O que você acha. Um abraço. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.